Os fornecedores de carne ao supermercado de Líder para o programa Cesta Básica exigem o pagamento. Segundo os fornecedores, o Líder ainda não efetuou o pagamento do mês de fevereiro. No entanto, Carolina Marques, um dos fornecedores, informou que, nos meses anteriores, o estabelecimento comercial procedeu ao pagamento conforme o acordo assinado. Estes pedem que o supermercado acelere o pagamento de fevereiro, uma vez que o atraso condiciona os seus negócios. Até a publicação da notícia, ainda não foi possível obter esclarecimento por parte do Líder, dado que o responsável se encontrou ocupado com outros trabalhos. Recorde-se que o programa Cesta Básica começou a ser implementado no ano passado. Cada membro do agregado familiar tem o direito aos produtos de bens da primeira necessidade no valor de 25 a 50 dólares. Lucas da Costa, na reportagem.